E aí de entrepesa, vamos gritar o dia de hoje Que amanhã só pertence a Deus, nego Vamos brindar a noite, deixa o baile ferver Camarola no ar, quero ver elas descer O uísque tá na mesa, tamo contando as notas Oi, as bandidas se envolvem, sabem que nós é foda Já estarão de longe, observa o brilho Não sabe se nós é boy, jogador ou bandido Mas isso não te interessa, nós tá na condição Mas se tu quer ostentar, então vem pra ostentação E um camarote fechado, só tem as escolhidas Aquelas que chamam a atenção, famosas da Lequina Nosso bom dia é de empresaria, é os amigos pureza Mas isso no fim de semana, é a mistura perfeita Vem que o Rick tá mandando, vem, nós te convida Ou só não pode se esquecer, então chama suas amigas Então pode vir, vem pro baile, então vem curtir Então pode, pra que a noite é nossa, pode vir Nossa vida nessa oferta, tão vamo aproveitar Então vem com a gente bandida, que é dia de ostentar Então pode viver pro baile, então vem curtir Então pode, pra que a noite é nossa, pode vir Nossa vida nessa oferta, tão vamo aproveitar Não vem com a gente bandida, que é dia de ostentar Não vem com a gente bandida, que é dia de ostentar Vem, 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 I'm falling for you